Bom, eu estudei a vida inteira em escola fúbica. Eu nunca tinha, assim, nunca tinha parado pra pensar em fazer faculdade. Eu pensava em fazer, né, pra estudar, só que virou mais realidade quando meu irmão saiu do ensino médio e aí ele entrou na Unifesp, que é aqui perto de casa, do Pimentas, e ele começou a estudar letras. Só que eu não sabia que existia universidade pública, eu não sabia diferenciar, na verdade, né? Acho que poucas pessoas sabem diferenciar isso de universidade pública e paga. E aí eu tinha um professor que conhecia aqui o projeto e aí ele me trouxe e aí eu falei com o Romulo e aí eu entrei. Aí quando eu entrei tinha um pessoal que fazia teatro, eu gostava muito de teatro, mas não sabia que era isso que eu queria pra minha vida. E aí quando eu entrei no cursinho, foi decisivo. Eu decidi que eu queria fazer universidade pública, decidi que eu queria fazer artes cênicas. Eu entrei aqui no cursinho em 2010, estudei o ano de 2010 e 2011. Eu passei em 2011, passei na USP e em artes cênicas. E quando eu entrei aqui, nossa, foi maravilhoso, é uma sensação, parece que é uma coisa de outro mundo, é um projeto surreal, sabe? Foi quando eu me achei, falei pronto, aqui é meu lugar. Então, no primeiro ano eu tinha muito apoio, porque eu ainda tava no último ano da escola e... Só que todo mundo sempre me criticou muito pelo meu curso, porque é arte, porque não dá dinheiro, enfim. Eu sempre fui muito criticada por causa do meu curso. Aí passou o primeiro ano, eu não consegui passar. E aí chegou o segundo ano, aí foi meio que aquela intimação, né? É a sua última chance. Ou você vai, ou você vai trabalhar, vai com outra coisa da vida. E aí isso é meio desesperador, sabe? Porque no último ano foi muito... No meu segundo ano, que foi o último aqui no cursinho, foi muito complicado. Porque tinha muita cobrança, eu sofria muito com isso. Era muita cobrança por causa do meu curso, era muita cobrança porque eu tinha que trabalhar. Ah, acho que todo mundo passou, vai passar um pouco por isso. Foi muito complicado. Se não fosse a galera daqui, eu teria de existir. Mas a gente é uma família, porque... Igual no meu segundo ano, que eu vim estudar aqui, durante alguns meses do ano eu vim estudar aqui. Então a gente passa o dia inteiro junto com essas pessoas. E aí a noite tem aula, e aí você tá junto com elas. E aí no final de semana tem aula, e você tá junto. Então você não tem família, você não tem vida social, você esquece os amigos da escola. Assim, não por querer, mas por não ter tempo mesmo de se encontrar, de procurar. E aí você acaba se apegando muito com o pessoal daqui, porque é a mesma realidade. Então, se você tem dificuldade em casa, aquelas pessoas também têm. Então se você falar, elas vão entender você. E uma figura muito marcante do voluntariado é o Sissão, professor de matemática. Porque ele se despenca do outro lado da cidade pra cá, no sábado, no domingo de manhã, pra dar aula. Então ele é uma das figuras, assim, de voluntariado mais marcante que eu tenho. Além do Brás, que tá aqui todo dia quase, todo final de semana. O Rosalto também, o velho, né? Tem que ter o velho. Então, eles, assim, são as figuras mais marcantes. Ah, eu acho que uma coisa que eu nunca, nunca mesmo vou esquecer foi o dia do resultado. Eu vim pra cá porque teve um mutirão de limpeza e aqui no cursinho a gente tava sem internet. Então, todo mundo, tipo, todos, a galerinha, a nossa turma, o nosso amigo, tava todo mundo aqui. Porque é sempre a gente que vem pros mutirões e tal. E a gente tava esperando os resultados. E aí, tipo, deu a tarde, deu a hora, todo mundo agoniado. E aí a gente começou a ligar pra um monte de gente, pedindo pro pessoal olhar na internet. Ninguém conseguia ver, o site da FUVEST tava travado. E foi um desespero tão grande. E o pessoal nem fez segunda fase da FUVEST, sabe? Quem tava aqui, que tinha feito, era só eu e o Guilherme Valdoski. Só que o pessoal tava tão desesperado que parecia que era o resultado dele, sabe? E aí eu liguei pro meu irmão, pedi pro meu irmão ver o resultado. E aí quando ele ligou falando que eu tinha passado, foi uma coisa de outro mundo. Todo mundo começou a chorar, a pular, a gritar. E, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Porque o pessoal não tinha nem feito segunda fase. E eu sabia que aquela alegria toda era por minha causa, sabe? E aí foi naquele momento que eu falei, meu, eu vou levar essas pessoas pro resto da vida, sabe? Foi um desespero, acho que a gente ficou uns 10 minutos pulando, gritando, chorando, de tanta alegria. Foi, nossa, não foi surreal, não dá pra explicar. Foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer disso. E o meu trote, ele foi muito bom. O pessoal pegou um pote de tinta vermelha e despejou na minha cabeça. Eu fiquei parecendo um bicho, uma coisa horrível. Porque eu tava toda suja de vermelho e só tinta vermelha. Tipo, não tinha tinta de outra cor. Era só tinta vermelha. Fui muito aloprada. E aí o pessoal me zoando falando, ah, vamos chamar ela de morangão, né? Porque tá toda vermelha, não sei o quê. Aí foram tentar fazer um matinho verde no meu cabelo e não deu certo. Aí eles fizeram um bolo e prenderam com uma piranha. Ai, gente, foi uma coisa linda. Nossa, eu tava maravilhosa. Dá pra imaginar, né? Se você sonha em fazer uma coisa, eu acho que você tem que correr atrás dela. E eu sou um exemplo vivo de que isso dá certo, sabe? Porque eu entrei aqui querendo fazer artes cênicas. Durante, ao longo do ano, eu fui mudando de ideia. Fui pra GPP, pra Ciências Sociais, pra um monte de outros cursos. Porque todo mundo ficava no meu ouvido falando, ah, isso não dá certo, isso não vai levar pra você a lugar nenhum. Você não vai ter dinheiro, você vai ser pobre, vai passar por mim o resto da vida. Só que eu sou de artes cênica, sabe? Esse é o meu curso, essa é a minha profissão, essa é a minha vida. Eu amo fazer teatro, amo de paixão fazer teatro. E eu sei, hoje eu sei que se eu tivesse desistido, eu ia ter uma perda não só profissional, mas pessoal também. Porque pra mim é um curso que me agrega muita coisa, sabe? Pro meu jeito de ser, pro meu jeito de me relacionar. Então eu ia ter perdido muito se eu tivesse abrido mão disso. Então não abram mão do que vocês querem, sabe? Corre atrás, todo mundo vai falar que não dá certo pra você fazer outra coisa. Mas não desiste, sabe? Corre atrás porque dá certo sim. Eu também achei que eu nunca fosse estudar na USP, eu achei que eu nunca fosse fazer teatro. E eu faço artes cênicas na USP, eu estudo na ECA, eu sou pobre e eu tô lá. Então não é só gente rica que entra, você consegue, sabe? E eu espero que todo mundo aproveite muito o cursinho, tire muito proveito dele, só que eu espero que todo mundo volte. Porque se você passa e vai embora, o projeto não acontece. Então se você teve a ajuda de outras pessoas, você tem que voltar pra ajudar também. Eu acredito muito nisso, acho que todo mundo tem que se apropriar. Como eu já falei, eu peguei o cursinho pra mim, e eu espero que todo mundo pegue o cursinho pra você, pense que é a sua casa, e cuide com o maior carinho possível. É isso.